O remake de Chiquititas do SBT fez uma geração feliz. Millie, Mosca e toda a turma do Orfanato Raio de Luz viveram muitas, mas muitas aventuras na novela que teve quase dois anos de duração, tendo seu primeiro episódio exibido em 15 de julho de 2013 e o último em 14 de agosto de 2015. Mas como estão os atores da novela atualmente? Qual a idade deles? Nesse vídeo vamos descobrir. Então já sentem o dedo no like e claro, se inscreva para mais conteúdos do bom aqui no canal. Agora sim, simbora pro vídeo. Sim, meus bons? O elenco é grande, então fiquem de olho até o fim do vídeo e puxem minha orelha nos comentários dizendo quais atores faltaram, que posso fazer uma parte 2 se vocês quiserem. Vamos começar pela Raíssa Chadá, que interpretou a Bia. Atualmente, atriz tem 18 anos de idade. Manuela do Monte, que nasceu em 7 de dezembro de 1984. Atualmente, tem 36 anos de idade e interpretou a nossa querida Carol. Cíntia Cruz deu vida à doce e romântica Cris na novela. Ela nasceu em 2000 e agora ela tem 21 anos de idade. A linda Leitícia Navas, que também apresentou a TV Globinho, nasceu em 95 e atualmente tem 25 anos de idade. Gabriel Santana interpretou Mosca, um dos personagens centrais da trama. Nasceu em 1999 e nos dias de hoje tem 21 anos de idade. Livi Undis interpretou Vivi em Chiquititas. Ela nasceu em 21 de fevereiro e tem 20 anos de idade agora. A vilã Mirim Marian, que deixou muita gente de saco cheio na novela, foi interpretada por Júlia Gomes, que nasceu em 2002 e tem 19 anos atualmente. Eric Surita, que também apresentou a saudosa TV Globinho, nasceu em 92 e atualmente tem 28 anos de idade. Na novela, ele fez o Beto. João Pedro Corrêa, ou JP, nasceu em 2000, tem 20 anos de idade, atualmente e na novela interpretou o Janjão. Lisandra Cortez nasceu em 1984 e tem 37 anos de idade. A atriz deu vida à personagem Maria Cecília, em Chiquititas. O seu par romântico na novela era o Tobias, quem foi interpretado pelo ator Pedro Lemos, que agora em 2021 tem 41 anos de idade. Guilherme Bouri fez o Júnior, o mocinho do Folhetim e par de Karol. Atualmente o ator tem 37 anos de idade. A fã foi vivido pelo ator e dublador Felipe Cavalcante, que nasceu em 2000 e tem agora 21 anos de idade. A pata, uma das personagens mais importantes, foi feita pela Julia Oliver, que nasceu em 21 de abril de 2003 e atualmente tem 18 anos de idade. Carla Fiorina interpretou dois personagens na novela Chiquititas, a Ernestina e sua irmã gêmea Matilde. Ela nasceu em 1970 e agora tem 50 anos de idade. João Acaiabe fez o papel de Chico, o cozinheiro e caseiro do orfanato Raio de Luz. Nasceu em 4 de maio de 1944. Infelizmente o ator morreu em 1 de abril de 2021 agora, aos 76 anos, por conta da pandemia. Ele também deu vida ao tio Barnabé no sítio do pica-pão amarelo. Giovanna Grigio deu vida a Millie nesse remake de Chiquititas. Ela nasceu em 1993 e atualmente tem 23 anos de idade. O elenco da novela, assim como a própria novela, é enorme. Então faltou alguns personagens. Se quiserem uma parte 2, digam nos comentários. Não precisam ter vergonha não, hein? Vai lá, comentem que eu respondo muito. Esse vídeo vai terminando aqui, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. Tchau, 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 tchau.